Meire Galvão e Mário Campanha, o casal mais simpático do Brasil, no calor dos teus abraços! Música 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 Saber se alguém te viu Ai, 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 meu amor, sumiu Será que o mar carregou? Ou será que o vento levou? Quem souber me diz por favor Onde ando, meu amor? Igual a cometa passou Feito um passarinho voou Mas meu coração se apaixonou Chanou, 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 chanou Será que o mar carregou? Ou será que o vento levou? Quem souber me diz por favor Onde ando, meu amor? Igual a cometa passou Feito um passarinho voou Mas meu coração se apaixonou Chanou, 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 chanou Mas meu coração se apaixonou Chanou, 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 chanou Mas meu coração se apaixonou Chanou, 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 chanou Se disser que está bem Meu amor, eu duvido Porque em mim dá pra ver Que depois de você Continuo perdido Os meus dias são tristes Minhas noites vazias Sem estrelas no céu Sem o amor que é meu Minha lua é fria Se eu pedir pra você ficar E pensar mais na gente Eu preciso do seu amor Ontem, hoje e sempre Sem seu corpo Sem seu beijo Sou uma ave sem ninho Me acabo na saudade E numa garrafa de vinho Começou o namoro, gente Começou o namoro É bom É lindo de ver o carinho O respeito, o amor E a felicidade que esses dois têm Viva o amor, gente Os meus dias são tristes Minhas noites vazias Sem estrelas no céu Sem o amor que é meu Minha lua é fria Se eu pedir pra você ficar E pensar mais na gente Eu preciso do seu amor Ontem, hoje e sempre Sem seu corpo Sem seu beijo Sou uma ave sem ninho Me acabo na saudade E numa garrafa de vinho Sem seu corpo Sem seu beijo Sou uma ave sem ninho Me acabo na saudade E numa garrafa de vinho Se você toma um chimarrão Não há dinheiro que pague Um novo amanhecer Olha que lindo este sol E a gente junto que show Você é um presente que Deus me mandou Nos teus braços Eu me sinto em paz Você ilumina meus passos Te amo demais Sigo mais leve Sorrindo e brincando Dançando e cantando feliz O céu tá na terra Que coisa mais linda Essa é a vida que eu quis Sigo mais leve Sigo mais leve Sigo mais leve Sorrindo e brincando Dançando e cantando feliz O céu tá na terra Que coisa mais linda Essa é a vida que eu quis Não vou deixar pra depois O que hoje eu posso viver Não há dinheiro que pague Um novo amanhecer Olha que lindo este sol E a gente junto que show Você é um presente que Deus me mandou Nos teus braços Eu me sinto em paz Você ilumina meus passos Te amo demais Sigo mais leve Sorrindo e brincando Dançando e cantando feliz O céu tá na terra Que coisa mais linda Essa é a vida que eu quis Sigo mais leve Sorrindo e brincando Dançando e cantando feliz O céu tá na terra Que coisa mais linda Essa é a vida que eu quis 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 Essa é a vida que eu quis